Bem, no dia 22 de dezembro de 2011, o Parlamento Português aprovou o Sobreiro como a Árvore Nacional de Portugal. Independente do ser ludado pelo governo, esta espécie e seu principal produto, a cortiça são importantes para o país. Contudo, a identidade da cortiça no território português está a ser reformulada e cada vez mais se faz presente em novos produtos. Este fato ocorre devido à descoberta de novas características tecnológicas que o compõem. A mudança é também consequência do trabalho de alguns designers que investigam suas potencialidades produtivas e desenvolvem novos produtos ou adaptam produtos já existentes ao uso dessa matéria-prima. Nesse caso de estudo, foi analisado um mobiliário em cortiça desenvolvido pelo professor da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, Raul Kunka. O objetivo principal foi procurar pela identidade portuguesa nas peças que esse designer desenvolve, utilizando essa matéria-prima. Estas são duas das perguntas que norteiam essa investigação. O desenvolvimento aconteceu através do viés traçado pela identidade cultural. Estudou-se o método criativo adotado, foram realizadas entrevistas e foi feita uma análise da realidade manifestada na relação sujeito e objeto. A hipótese formulada é para se verificar como que esse sistema simbólico orienta o fazer do designer. Foi possível reconhecer o talento e entender a valorização da cortiça, material identitário proposta então por Raul Kunka. A primeira etapa do estudo foi a de aproximação com o designer, de maneira a conhecer os valores, as motivações e a sua história. Desta maneira, começou-se pela leitura dos textos escritos pelo professor e depois de outros autores sobre identidade e materialidade. parte-se da dinâmica do entendimento do existente, para que a produção de imobiliário fosse posteriormente classificada, comparada e analisada. Era intuito inicial entrevistar não somente o designer Raul Kunka, como ator envolvido diretamente na investigação, mas também o financiador do projeto, o vendedor da peça e quem decidiu comprá-la. A vontade era de se trabalhar com todas as pontas envolvidas nesse processo e tornar esse objeto artesanal mais que um produto. Falando agora sobre o Raul, o professor, doutor Raul Kunka, é doutor em design de equipamento pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, em 2004. É também mestre em design industrial pela Domus Academy de Milão, em 1992, e licenciado em design de equipamento pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, em 1989. Atualmente, ele é professor associado da Faculdade de Belas Artes da Lisboa e também de outras instituições. Como designer, ele já foi premiado em vários concursos e desenvolve a sua atividade em diferentes áreas, como design de equipamento, produto, museografia e equipamento urbano. A partir do testemunho de Federica Dau Falco, fica a pergunta como procurar pela identidade portuguesa no trabalho de Raul Kunka? Segundo o próprio, esta é uma constante no trabalho da maioria dos designers de Portugal. A identidade parte da observação e do estudo constante do cotidiano, do agir, dos costumes, da interação que as pessoas têm com um determinado objeto, da interação que têm com determinadas manifestações culturais. Isso é uma fala de Kunka. A identidade aqui será entendida como explicado por Boaventura Santos, como resultados transitórios e fugazes do processo de identificação. Identidades são, pois, identificações em curso. Sabe-se que os objetos apresentam os seus donos. São reveladores das suas crenças, dos seus hábitos e de suas raízes. Ou seja, de todo o repertório que esse criador possui. Ainda segundo o professor, os materiais usados nos objetos também são identitários de uma determinada cultura, principalmente quando trabalhados em projetos que valorizam suas características técnicas. Ou seja, quando colocados em peças que potencializam sua história e propriedades específicas. Alguns objetos que ele desenvolveu, como a mesa e o banco coquiã, apresentados nessa figura, e o banco riba, são feitos em cortiça e conseguem ser o oposto da hiper artificialidade encontrada no mundo atual. Mesmo sendo fabricados industrialmente, essas peças nos remetem a produtos com cunho artesanal, tanto pela textura afável sentida, pela robustez das formas escolhidas, em contraposição à leveza proporcionada pela matéria-prima utilizada. Elas trazem um contato com o natural, valorizam o material e chamam a atenção por todo o critério técnico utilizado na sua composição e desenvolvimento. O processo criativo de Raul Kunka adapta-se e é construído de acordo com cada uma das situações do projeto. Na entrevista que foi concebida, ele pontuou que existe, hipoteticamente, uma metodologia projetual do design e diz que podem existir várias metodologias que são empregadas conforme a oportunidade que surge e no próprio projeto em si. No projeto Significados na matéria do design, do SUS Design de 2005, ele desenvolveu então esse produto, que é nomeado de Banco I, produzido com aglomerado de cortiça pelo artesão Joaquim Caíro. Foi um processo que evidenciou o encontro do designer criativo e do artesão com a unidade produtora. Para entender essa experiência, foi realizada também uma entrevista com a designer e professora Inês Ruivo e com Ana Mestre. Ana Mestre, que é uma designer portuguesa, afirma que há uma existência de várias identidades dentro de Portugal, sendo a cultura material do objeto artesanal uma marca viva dessa identidade portuguesa. A partir dessa citação, entende-se que o projeto SUS Design considerou a real importância dos portadores do conhecimento incorporado, como colocado por Senei, e a dos trabalhadores manuais. Elimina-se assim a divisão social e intelectual existente entre designers e artesãos. Raul Kunca conta também, em seu círculo, com algumas experiências como a Sofalca. Trata-se de uma empresa situada próximo a Abrantes, que produz a Falca, um aglomerado de cortiça expandido e um dos trabalhos dessa parceria foi o sistema dual lançado na última trienal de Milão, que está exemplificado aqui nesse slide. Foi interessante perceber como a empresa que se coloca no mercado hoje, tanto no seu site quanto na entrevista com o senhor Paulo Estrada, um dos proprietários da empresa, que diz que os valores são a inovação, os desafios, o respeito pelo meio ambiente, o que gera um caráter pioneiro da visibilidade e também por dar credibilidade à marca, à empresa. A Sofalca consegue agregar, assim, o valor material ao explorar as características e validar o significado imaterial da cortiça, que estão de acordo com o pensamento também de Raul Kunca. O que vai de encontro com os objetivos do designer de trabalhar preferencialmente com materiais autóconos portugueses, de entender e usar os processos e a tecnologia disponível nas indústrias nacionais e, por fim, de se criar uma solução que seja, como ele diz, inovativa. Pode-se, assim, afirmar que a identidade surge como resultado dessas propostas apresentadas por Kunca e por esses produtos relatados. O caso de estudo apresentado cumpriu, assim, o valor objetivo de procurar pela identidade portuguesa no mobiliário da cortiça feito por Raul Kunca. Vale lembrar, mais uma vez, que a identidade é entendida como um valor de uma singularidade. Como pesquisadora, Carla, ela tentou-se ir além da aparência. Para tal, estudou-se também o lugar no qual as práticas acontecem. E no artigo que foi desenvolvido, discutiu-se a complexa rede de trocas e interações que existem entre o criador, o designer, o artesão e também quem vai consumir o seu produto. As entrevistas com os diversos atores, para além do principal, apresentam o estudo em sua tonalidade e diversidade. Por fim, apresentou-se a prática, a inspiração, os métodos e alguns dos objetos do designer Raul Kunca. Percebeu-se que esse é o mobiliário, como a expressão de sua cultura, intermédio entre a tradição e a contemporaneidade. Carla deixa aqui o agradecimento a ele também por suas orientações durante essa investigação e ao Centro de Investigação e de Estudos em Belas Artes, o CIEBA, por todo o apoio dado. Aqui estão as referências que a Carla utilizou na sua pesquisa, que são essas três obras, essas quatro obras de Kunca e também a de Darfalco, essas outras. E, mais uma vez, obrigada pela atenção de vocês. Aplausos 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 Aplausos